Olá, boa tarde pra você que está chegando. Esse é o Alterosa Alerta, que já está no ar comigo, Ekel Correia. Obrigada pela companhia. Olha, Léo, um grande abraço pra você, aniversário do Léo, hoje do Leopoldo Siqueira. Um grande beijo, muita sorte, muita alegria pra você. E vamos direto aos destaques dessa sexta-feira, última sexta-feira de 2017. Vai embora 2017 porque já deu. No programa de hoje, você vai ver, gente, que mais um ônibus foi incendiado em Belo Horizonte nessa madrugada. Virou festa. Eu estive lá e vou te contar todos os detalhes desse crime. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um balanção dessa situação que está acontecendo aqui em Minas. Um absurdo, vários ônibus queimados, muito pânico. Uma situação que não pode continuar, não é mesmo? É. E nós vamos falar também de uma mulher que foi atingida por um engavetamento. Sabe o que é engavetamento? Aquela batida sequencial de carros? E ela foi atingida quando passava pela calçada. É já, já, aqui no Alterosa Alerta. Tudo isso e muito mais pra você. E vamos que vamos. Olha, uma blitz preventiva da Polícia Militar. Várias blitz estão acontecendo nesse período aí pré-reveio. Uma blitz preventiva da Polícia Militar resultou na prisão de três jovens de 20, 21 anos, dois tem 21, tem 20 anos e na apreensão de um adolescente de 16 em Santa Luzia, na região metropolitana. Os policiais desconfiaram da atitude dos ocupantes de um veículo Honda City e sinalizaram para que ele parasse. Só que o motorista não parou e rompeu essa blitz. Houve perseguição. Quando o veículo foi alcançado e feita a abordagem, os policiais descobriram, adivinhe, que o carro era clonado. Veja só as imagens do material apreendido com esse grupo. Olha, foram apreendidos pelos militares aí no endereço de um dos suspeitos, essa arma, esse revólver calibre 38, foi apreendido no endereço de um dos suspeitos, onde também estava essa escopeta calibre 12. Uma arma de grosso calibre, perigosa, de fabricação artesanal e ainda munição para vários calibres de armas. Também foi apreendido na casa do outro rapaz que estava no carro, essa quantidade aí de maconha, duas barras de maconha prensada. No meio desse material, também tem uma chave mixa, usada para arrombar, ou melhor, para ligar motocicletas no lugar daquela chave original. Então você vê aí o material que foi apreendido com esse grupo, três maiores, um adolescente de 16 anos. Muito triste isso, né? Triste para a mãe do adolescente que estava lá, eu conversei com ela e ela me pediu, olha, por favor, não me filme, porque como vocês dizem, se você não quer aparecer, não deixe que o fato aconteça. Eu falei, é verdade, né? Foi seu filho, infelizmente, conversa com ele, que não é por aí não. E os outros três estão na cana. O dela já deve ter saído essa hora, o que é adolescente, né? E uma notícia trágica, essa é muito trágica. Uma mulher foi degolada, degolada em três corações, gente. Isso foi no sul de Minas. A motivação do crime ainda é desconhecida e a gente vai ver os detalhes desse crime aqui na tela do Alerta. Rosângela Maria Bento, de 46 anos, foi assassinada com requintes de crueldade. O corpo da vítima foi encontrado no quarto da casa dela. Segundo a polícia, a mulher foi degolada e teve um corte profundo nas nádegas. A filha de Rosângela não consegue entender tanta violência. É, porque como que mata uma pessoa assim, gente? Uma pessoa boa, se ela fosse... Mesmo que ela fosse uma pessoa ruim, se ela fosse uma bandida, não tem explicação você matar uma pessoa desse jeito. Rosângela foi morta com golpes de podão de cortar cana. A arma foi encontrada ao lado do corpo. A polícia ainda não sabe o horário em que o crime aconteceu, mas a família acredita que Rosângela tenha sido assassinada durante a madrugada. O crime só foi descoberto no final da tarde desta quinta-feira pelas netas da vítima, que abriram a janela da casa e encontraram a avó caída aqui no chão. A vítima morava sozinha nos fundos da casa da filha, no bairro Parque das Colinas. Ela foi vista pela última vez na quarta-feira na companhia de um homem. A polícia teve acesso a imagens de um circuito de segurança da rua, que mostram Rosângela e o suspeito indo em direção à casa dela. Eu não sei, eu nem sei quem que é ele, eu não sei nem o que falar dele, porque eu não conheço ele. E o pior de tudo é que ele não levou nada, ele não roubou nada. Só revirou a casa e não levou nada, então quer dizer que não foi um roubo. Foi premeditado isso. Ainda segundo Michele, a mãe fazia uso de bebidas alcoólicas, mas era muito querida por todos. Conversava com todo mundo, às vezes sentava eu e ela e as vizinhas vinham e nós ficava conversando, dava muita risada, ela era muito brincalhosa. Eu quero justiça. É terrível, né? Justiça é o que todos hoje nesse país querem, sabe? Porque a violência está muito grande, a violência está galopante. A gente viu aí essa mulher aí que, segundo os parentes, era querida. Era querida, sim, mas nem sempre a gente conhece aquele que é o nosso inimigo, aquele que por alguma discussão, por algum motivo qualquer, acaba se transformando em desafeto. A gente vê que a casa foi revirada, a mulher foi morta nesse local degolada, quer dizer, morta com requintes de crueldade. Pode também ter sido um crime passional, uma mulher que também se utilizava de álcool, de acordo com os parentes. Então, as hipóteses são muitas. Caberá aí a polícia civil investigar e que a pessoa responsável por isso seja punida. Não vai trazer a mulher de volta, mas pelo menos que a justiça seja feita. O clamor de justiça é o que o Brasil todo está nesse momento liberando, hein? A gente está liberando isso pelos poros, né? O clamor de justiça. Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em Divinópolis, na região central do estado. O local onde o crime aconteceu é um conhecido, é conhecido como ponto de encontro de usuário de drogas. Veja com Denise Guerra. O crime foi neste salão comunitário abandonado no bairro Jardim Primavera, em Divinópolis. No local, as marcas de sangue. Micaele Aparecida Marçal, de 16 anos, foi executada a tiros. A princípio aí com cinco perfurações, sendo quatro na cabeça e uma no abdômen. Moradores disseram que este local é ponto de encontro de usuários de drogas. As testemunhas informaram aí que ouviram cinco disparos de arma de fogo e três indivíduos saem correndo do local. Parentes não quiseram gravar entrevista, mas disseram que a família da adolescente mora em Ermida e que ela tinha o costume de frequentar esta região na companhia de amigos. A polícia militar, de acordo com a patrulha de prevenção ao homicídio, já está levantando alguns dados para possíveis investigações. Eu só vou discordar da família e da Denise quando ela fala que a adolescente costumava frequentar esse muquifo ali com amigos. Amigos não levam você para um local desse, amigos não levam você para um local usado como ponto de uso de drogas, como ponto de venda de drogas, como ponto de encontro para pessoas que estão ali envolvidas numa situação de alucinação ou de crime, se houver o tráfico também. Olha, a gente vê ali que é uma placa de salão comunitário, só que um salão comunitário abandonado. Quer dizer, o que ele deveria estar fazendo ali, olha, futuras instalações salão comunitário. Está demorando muito instalar o salão comunitário. Demorou tanto como várias coisas demoram nesse país, como pontos deixam de ser construídas. Começa e fica ali a estrutura? Ficou estrutura aí para o salão comunitário e a comunidade que está usando é uma comunidade envolvida com vício, com a droga, o que somente destrói. Então, é preciso que as autoridades ou quem for de direito, é dono desse imóvel, que ocupe o imóvel com algo sadio, para que outras pessoas não venham a se encontrar ali em situação de crime ou de uso de droga, de viciação, e para que cenas como essa não possam ser vistas mais, né? Uma pena a gente ter que trazer uma informação dessa, duas informações já chocantes, notícias chocantes, numa sexta-feira, véspera de Réveillon, mas essa é a nossa realidade. Infelizmente, é a violência galopante, é o vício que destrói famílias. E a gente vai seguindo, né? Vai seguindo, infelizmente, com notícias aí que não são nada agradáveis. Eu vou te mostrar agora um acidente inusitado. Uma mulher que ficou ferida exatamente porque ela estava na calçada quando houve um engavetamento. Quer ver? Olha só as imagens. A mulher, de 45 anos, se preparava para atravessar a rua quando foi prensada entre os carros estacionados. Repare que o motorista perde o controle da direção e atinge os dois veículos causando o acidente. A vítima foi levada para o hospital e não corre riscos. É, felizmente, parece que ela não teve ali um ferimento muito grave, não. Mas roda as imagens para mim de novo. Você vai ver, olha só, é muito rápido. Olha, é muito rápido. A gente até assusta. Ela está passando pela calçada. Quando vem o veículo, olha, bateu ali, bateu agora. E ela quase que é prensada entre esses dois carros. A gente vê que depois vão chegar, vão chegar as pessoas ali. E olha, ela poderia ter sido uma vítima fatal. Poderia ter sido uma vítima fatal. Se ela estivesse entre os carros ali, ela seria prensada. Veja bem, veja bem, ela poderia ter sido prensada. Então, atenção sempre. Atenção sempre. Não é culpa dela, não. Mas atenção sempre porque só viu aquela história do camarada que está passando pela calçada. De repente cai, cai aquela, como é que chama aquela coisa que o pedreiro usa, né? Aquele balde de pedreiro que vai lá pendurado e tal para chapiscar o prédio. Já aconteceu. Eu já vi situação assim. Infelizmente, a pessoa não morreu, mas é um risco. Então, sempre atento, gente. É aquela atenção que você tem que ter de motorista que olha, escuta, olha para todos os lados ao mesmo tempo. É mais ou menos por aí, né? Que bom que ela não se machucou gravemente. E o diretor administrativo do Hospital São Sebastião, em Três Corações, no sul de Minas, gente, olha que absurdo. Foi agredido por três homens. A ação foi registrada por câmeras de segurança e você confere aqui na tela do Alerta. Nas imagens é possível ver quando um dos homens saca uma arma e aponta em direção ao diretor Arnaldo Afonso Monteiro. Segundo a vítima, eles discutiam sobre a morte de um familiar do agressor. Outros dois homens, que seriam parentes, passam a agredir o diretor com socos e chutes. Um deles segura a porta e impede a entrada de outras pessoas. Em seguida, o grupo que estava do lado de fora força a porta e consegue entrar, interrompendo a briga. Segundo a polícia militar, o homem que estava armado seria um agente penitenciário, mas o nome dele não foi divulgado. O diretor afirmou que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. A Secretaria de Administração Prisional informou que ainda não pode falar sobre o assunto. Olha, são imagens muito fortes. São imagens de uma agressão flagrante, imagens muito fortes. Eu imagino que para se agredir dessa forma uma pessoa, eles deviam estar muito irritados. E como se trata de um diretor de hospital, pode até ter a ver com algum atendimento que tenha sido feito e que não foi satisfatório. Agora, seja qual for o motivo, isso aí não é resposta. Entrar, invadir num hospital, um deles armado, o outro, olha só, olha o chute que ele dá nesse homem. Então, estão todos aí que agrediram, estão errados. Se o rapaz é agente penitenciário, ele vai sofrer aí, provavelmente, até um processo administrativo por estar usando a arma do sistema, se for. Mas tem que ser tomada também uma atitude legal em relação aos outros que se envolveram nessa agressão. Uma vez que eles invadiram o hospital e agrediram, como a gente vê aí, fortemente o diretor, essa história tem que ser apurada. Não é assim que se resolve nada, né? Não é assim que se resolve nada e essas imagens realmente, elas são chocantes. É o reflexo do que a gente está vivendo. As pessoas estão perdendo as estribeiras, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Não é por aí. Você pode se transformar num bandido, tomando uma atitude assim, mesmo que esteja querendo fazer justiça. Não se faz justiça com as próprias mãos. E agora eu volto a falar de um assunto que a gente trouxe ontem aqui no Alterosa Alerta. Olha, mais um ônibus foi incendiado em Belo Horizonte nessa madrugada, gente. Dessa vez foi no bairro Copacabana, na região da Pampulha. O veículo da linha 643 virou sucarta. Este é o sétimo coletivo atacado nos últimos dias. Eu estive lá e você vai conferir comigo agora os detalhes desse crime. Põe na tela. Bombeiros foram chamados para controlar o incêndio. Aí eu saí do lado de fora. Quando eu saí do lado de fora, estava aquela chama alta. Muito alta. Você acha que puseram fogo no ônibus. O quarteirão foi isolado aqui no bairro Copacabana para o trabalho da perícia. Este é o sétimo ônibus incendiado nas últimas 24 horas. O fogo destruiu completamente o coletivo, que virou sucata. As chamas foram tão altas que a gente pode ver que os estragos também chegaram. A rede elétrica, a fiação foi totalmente queimada neste quarteirão, o que prejudicou os comércios aqui da região. Um homem que dormia dentro do salão, ali do outro lado do ponto final, ficou preso lá dentro, percebeu a fumaça e, por sorte, conseguiu escapar. Eu vi, na hora que eu vi, eu saí correndo. Eu fiquei com medo, a porta já estava um pouco quente, aí eu saí correndo. Informações dão conta que um homem entrou primeiro no coletivo como se fosse um passageiro comum e, em seguida, ameaçou o motorista e ordenou que ele descesse do veículo. Em seguida, outros dois entraram com galões de combustível e atearam fogo ao coletivo. O motorista, apavorado, contou a pessoas aqui da região que o primeiro homem que entrou estava armado. Chegou, meteu o revólver e falou com ele, ó, você desce e não fala nada. Aí ele ainda falou assim, ó, mas tem um carro aqui, o trocador, acho que vem de carro. Então, tira o carro daí, pegou e tirou o carro, entendeu? Aí atearam fogo. Segundo a PM, um dos criminosos mandou que o cobrador escrevesse um bilhete. O bilhete que foi deixado, está prendido, vai ser entregue à polícia civil, ele fala uma questão de ocorrência na dutraladeira. Sem energia elétrica, no quarteirão, moradores e comerciantes ficaram no prejuízo. A gente teve que desmarcar a cliente agora de manhã, porque o cheiro da fumaça, eu abri aqui, estava tudo fecho, estava tudo em fumaçato, queimou meu tolo. É prejuízo para todo mundo, né? Para quem trabalha, para a vizinhança, para todo mundo. Isso é crime, é dano e nós vamos, obviamente, buscar o culpado e ele vai ser, com todo o rigor da lei, penalizado por isso. Pois é, o segundo dia em que a gente fala desse assunto, a polícia militar está na rua, a polícia militar está procurando os autores desses crimes e é por isso que agora eu vou conversar ao vivo com a repórter Risa Castro, que está com o capitão Cristiano, assessor de imprensa da polícia militar de Minas Gerais, que vai nos dar detalhes sobre como está o andamento dessa busca pelos criminosos, o que ele já tem de informação, será que a polícia acredita nessa versão de que são presos que estão comandando isso? Risa Castro, é com você. Nós estamos ao vivo agora, 13h12h48. Risa Castro, traga as informações para a gente. Boa tarde. Olá, Etel. Boa tarde. Pois é, com esse coletivo já somam sete coletivos, né? E um número que apenas dois dias quase alcança a quantidade de veículos vandalizados no ano passado, que chegaram a oito. E nós estamos aqui, como você falou, com o capitão Cristiano Araújo, para poder nos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Capitão, o que a polícia já sabe sobre esses atentados? Paulo, boa tarde a todos. Nós estamos acompanhando, desde o primeiro caso até hoje, todos os detalhes que foram levantados. Nós estamos trabalhando de forma integrada com a polícia civil, a fim de que cada informação colhida no momento do registro da ocorrência, como veículos utilizados, algumas características dos infratores, fossem repassadas categoricamente para a polícia civil, a fim de que essa investigação agora ganhe corpo e a gente consiga identificar esses infratores. Além disso, aí agora na nossa parte ostensiva, na prevenção criminal, nós estamos empenhados, desde então, quarta-feira, em realização de operações suplementares às ordinárias, nesses locais onde possivelmente esses infratores escolheriam para cometer os próximos crimes, ou seja, grandes corredores, circulação, terminais, a fim de que a gente pudesse agora antecipar e prevenir futuros ataques. Capitão, mas você já tem algum suspeito? De onde que possam ser essas pessoas também? Essas informações, a polícia civil está apurando. Nós estamos recebendo, sim, algumas informações através do 181, que é o Disque Denúncia. Então, nós contamos até agora com a audiência da TV Alterosa para consitar toda a comunidade que percebeu alguma movimentação, tem alguma imagem, às vezes, de algum circuito interno de vídeo monitoramento, de comércio, residência, e puder colaborar. É anônimo, né? A gente sabe que o 181 é anônima denúncia, e isso colabora muito com as nossas investigações da polícia civil e com as operações do nosso policiamento operacional. Capitão, também foi encontrado um bilhete em um desses incêndios aí, né? Desses ônibus incendiados, que nele tem ameaças contra a cidade, falando que poderiam incendiar a cidade, é isso mesmo? Conta pra gente. Sim, em um dos bilhetes tem uma informação, né, de que se a causa que em tese seria levantada na acusação do bilhete, de que o motivo seria alguns tratamentos considerados não adequados por parte dos detentos da penitenciária Dutra Ladeira, eles continuariam atacando a cidade e tudo. Nós sabemos que esse tipo de situação, ou seja, ameaça a integridade das pessoas e a ordem pública, é uma praxe dos infratores, né, o que não serve para nós intimidarmos, mas ao mesmo tempo a gente concita a todas as pessoas, inclusive os familiares dos infratores, daqueles que estão cumprindo pena, que tentem achar esse caminho, essa interseção entre o pleito deles e a ordem pública, até porque nós sabemos que quem sai prejudicado com esses ataques é muito mais do que apenas o patrimônio ali das empresas, mas a rotina, o bem-estar das pessoas que precisam trabalhar, precisam estudar e acabam sendo afetados por esses ataques aí. É um prejuízo de aproximadamente 400 mil reais para cada coletivo, né, fora um ônibus fora aí de circulação por aproximadamente 180 dias, pelo menos 180 dias. Exatamente. O que a gente percebe é que, através do nosso, o policiamento que está sendo lançado agora, operacional, através da rede de policiais que está sendo lançada na Operação Férias Seguras, a gente está com o policiamento agora lançado, também com foco em pontos de ônibus e nos locais onde possíveis infratores poderiam realizar esses ataques. Qual que é o foco agora da Polícia Militar? Intensificar operações para que esses ataques de fato cessem e, principalmente, levantamento de informações com a colaboração de todos, a fim de que os autores sejam identificados e esse trabalho integrado de toda a Secretaria de Estado de Segurança Pública resulte na prisão desses infratores. Ok, capitão, obrigada, viu? Então é isso aí, a gente, a polícia, né, conta com a ajuda da população mesmo. Ok, Risa, muito obrigada, obrigada também ao capitão Cristiano. Capitão Cristiano, que a gente sabe, foi aquele que lançou a TV PM Mirim, né, aí no site da Polícia Militar, parabéns a ele, parabéns à polícia e, olha, se você viu quem participou desses atentados, ligue para a polícia, diz que 181, diz que 190 e denuncie, e denuncie, porque esses homens estão prejudicando toda a comunidade. Você viu aí, um ônibus queimado prejudica por dia cerca de 500 pessoas, cada ônibus. E aí fica aquele vácuo entre um horário e outro, o ônibus não passa no itinerário, como na região do Copacabana foi hoje, as pessoas tiveram que se deslocar para outro quarteirão para pegar o ônibus, então o prejuízo é de todo mundo. Só não tem prejuízo quem mandou, quem ordenou não tem prejuízo, porque o preso já está preso mesmo. Ele está querendo os seus direitos, agora os seus direitos têm que ser procurados por meio dos seus advogados, da defensoria pública, de onde quer que seja, que esteja responsável por esse colóquio, por essa conversa, esse diálogo com as autoridades. Então, o recado da polícia está dado, é o recado também da TV Alterosa. Denúncias que vierem aqui sobre esses homens que participaram dos crimes. Informações serão repassadas à polícia militar que está na rua e você vai ter que pagar por isso, vai ter que pagar por essa queima de ônibus, também comete crime a pessoa que acoberta esses criminosos. Agora você fica com um olharzinho sobre a lista dos 12 mais procurados, divulgados pela polícia civil. Veja só, eu vou para o intervalo, você vai conferir quem são os homens mais procurados, que estão nas ruas. Se você vir esses homens nas ruas, ligue 181 e chame a polícia. Fale, olha, eu estou com foragido por aqui, que eu vi no bar, na padaria, onde quer que seja. Ajude a polícia. Veja só, dá uma olhadinha, clica na tela, tira uma foto no seu telefone e ande com ela nas ruas. É a sua segurança. Ajude a polícia nisso. Eu volto já, vou tomar uma aguinha, já, já. Estamos de volta com o Alterosa Alerta, agora para todo o estado. Boa tarde para você que está chegando, obrigada pela companhia. É a última sexta-feira antes do ano que vem. É isso mesmo. Tomara que o ano que vem chegue cheio de notícia boa que a gente possa trazer aqui para você, né? Mas por enquanto eu vou falar de uma notícia não muito boa, ou melhor, nada boa. flagrante de câmera de segurança. Uma câmera de segurança registrou um assalto na região de João Pessoa. Roda as imagens. Roda as imagens. Olha, o bandido chega em uma moto. Olha lá. Ele chega em uma moto e agora ele anuncia o roubo. Olha só. As vítimas tentam correr, mas o criminoso puxa a bolsa da mulher. Olha lá. O filho reage. O ladrão foge assim mesmo, levando a bolsa. Olha só. Olha, repetindo as imagens aí para você, o pessoal vem tranquilamente pela calçada. O ladrão é esse que desce da moto com uma arma ou um simulacro na mão. Ele vai atrás. Olha lá. Olha lá. Ele vai lá e puxa a bolsa da mulher. Ele puxa a bolsa da mulher. O filho dela pequenininho, olha só. Tenta reagir. Tenta reagir. E o camarada, o ladrãozinho, foge de moto. Você está vendo novamente as imagens. São imagens flagrantes de João Pessoa. A violência também lá em João Pessoa. O país está assim, né? A violência para tudo quanto é lado. A gente fica triste porque eu vejo uma criança também passar por uma situação dessa. Imagina se é você com seu filho passando ali pela calçada e vem um cidadão desse, né? E tenta levar sua bolsa e ele reage. Se o rapazinho está mais bravo, ele pode até dar um tiro e acontecer uma coisa ruim, né? Você que vai viajar nas férias, né? Tome cuidado. A gente fala muito, por exemplo, do Rio de Janeiro. Está vendo que o João Pessoa está acontecendo também. Mas olha, vou te contar um segredo. Está acontecendo em todo lugar. Todo lugar. Até no interior, onde a gente tem visto muito aí esses crimes de explosão de banco, de caixa eletrônica. Então, toma cuidado. E se o bandido aparecer, por favor, não reaja. Não reaja. A gente não quer dar uma notícia ruim aqui. É preferível a gente entregar o bem, né? Melhor a bolsa do que a vida, já dizia Fernando Sabino. Tem uma briga de casal, gente. Terminou com uma casa incendiada. Pode? Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Veja só os detalhes. A casa no bairro Largo do Rosário, em São Gonçalo do Sapucaí, ficou destruída. Segundo testemunhas, um casal que estava junto há pelo menos cinco anos teria brigado. Após a discussão, uma mulher teria colocado fogo no imóvel e fugiu. O caminhão-pipa da prefeitura foi acionado. Não havia ninguém na casa no momento do incêndio. A polícia vai apurar o caso. Pois é, né? Você viu? Uma briga de casal terminar em fogo, gente? É complicado, né? Eu acabei de falar aqui no primeiro bloco que as pessoas estão perdendo a noção das coisas. Então, você briga com o marido ou briga com a mulher e vai incendiar a sua casa? Prejuízo para você, prejuízo para o dono do imóvel e risco de vida para todos envolvidos ali. Então, olha, trabalho para o Corpo de Bombeiros e ainda o dano ao imóvel. Não dá para ser assim, né? Vamos na base do diálogo? Eu costumo dizer uma coisa, sabe o que é? Eu falo que relacionamento é muito bom, enquanto dura. Acabou, acabou. Acabou, vai cada um para o seu lado na paz. Segue sua vida, vai ser feliz. E deixa o outro ser feliz também, né? Botar fogo, não dá. A Polícia Civil realizou hoje uma operação em Araújos e Perdigão. Dezoito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. É a Polícia Civil trabalhando. Roda! A operação teve como objetivo reprimir o tráfico de drogas em Araújos e Perdigão e ainda apurar homicídios decorrentes da rivalidade entre traficantes das duas cidades. Dezoito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Sessenta policiais civis participaram da operação, que teve apoio de um helicóptero. Parabéns à Polícia Civil aí trabalhando na véspera do feriadão, né? Trabalhando na véspera do Réveillon. Dezoito pessoas presas, mandados de prisão cumpridos. Quer dizer, a Justiça também trabalhando. Vamos ver se eles ficam lá, né? Vamos ver se eles ficam lá pelo menos para chegar um pouquinho à consciência, né? Quem sabe comece um 2018 diferente, né? Doze vereadores foram afastados. Três foram presos e um teve mandado de prisão expedido na cidade de Santa Ana. Bárbara, na região central aqui de Minas. As ações, gente, são resultado da conclusão das investigações que foram feitas na operação Apolo 13, realizada pela Polícia Civil. Veja como foi. Nesse inquérito concluído agora, foi o valor superior a meio milhão de reais, que foi desviado através de contratos de alugueis de veículos. A gente tem, inclusive, um relato de um dos envolvidos, em que ele disse como realizava o pagamento para o José Ladislau, que foi o presidente da Câmara Municipal em 2015 e 2016, e para o Frederico Magalhães Ferreira, que ocupava a função de assessor jurídico. Ele disse que realizava o pagamento entre 10 e 30 mil reais por mês, referente somente a esses contratos de alugueis de veículos. Agora, com o início dos trabalhos em 2018, outras investigações já estão em curso, porque ainda há mais crimes por desvendar. Pois é, a gente está numa época em que, felizmente, a lei é para todo mundo, inclusive para político. A gente viu político esse ano perdendo aí a prefeitura, né, e no governador indo parar na cadeia e outras situações. Então, vereadores aí também, vimos essa situação, é isso, ou você anda na lei, ou a lei vai correr atrás de você. A polícia de Serro Largo, no Rio Grande do Sul, procura o suspeito de assaltar um posto de gasolina durante a madrugada. Além de assaltar, os ladrões ainda agrediram os frentistas. Veja só o vídeo do flagrante. Os criminosos usavam toucas ninja. Um deles aparece na gravação rendendo um frentista. Repare que dois cachorros tentam ajudar a vítima, mas são afastados pelo ladrão. Não é possível ver na imagem, mas o funcionário levou uma coronhada. Ele teve de ser atendido no hospital da cidade. Gente, é mole. O cachorrinho tá tentando ajudar, olha lá. Não é de rir, não, porque é um assalto e o camarada foi agredido. Mas a imagem do cachorrinho ali é muito interessante. O cachorrinho realmente tenta fazer o papel de polícia, mas ele é afastado ali pelo ladrão. Os dois, você vê, toucas ninja e aí com armas nas mãos. Uma violência muito grande. Imagine esse frentista, a situação dele, o medo de levar um tiro. E olha, ele procura dinheiro até na roupa do frentista. Não foi lá procurar o cofre, não? Ou não achou? Ficou com raiva? Eu acho que ele ficou com raiva, que chutou até a cadeira ali. Não deve ter encontrado dinheiro. Não deve ter encontrado dinheiro, ficou com raiva. Tá lá. Os dois violentos, agressivos e que tentam aí levar o dinheiro do posto. Eu penso que pela reação deles, não levaram o dinheiro. Mas agiram com agressividade, com violência, colocaram a arma na cabeça do frentista e vão também sofrer, como diz aí, a justiça, os rigores da lei quando eles forem presos. Porque há, há de haver justiça nesse país e ele vai ser preso também. Eu vou agora para um outro assunto. Um assunto mais leve, mais sereno, é a volta dos voos de grande porte para o aeroporto da Pampulha. Uma polêmica que se arrasta há meses. Pois é, essa volta dos voos está suspensa por uma liminar do Tribunal de Contas da União. A decisão tem efeito até que o mérito dessa representação que pede a revogação definitiva da portaria que permitiu a reabertura do terminal seja julgado pela Corte. No despacho, o TCU dá 60 dias para que o Ministério dos Transportes apresente estudos técnicos e avaliações jurídicas, demonstrando a possibilidade do restabelecimento dos voos domésticos, sem nenhuma restrição. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, terá o mesmo prazo para se pronunciar sobre os riscos e as implicações dessa medida, assim como a Infraero, que também deve apresentar o impacto dos voos sobre as receitas vindas da exploração do aeroporto. A representação para a suspensão da retomada dos voos foi apresentada pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB, e a população lá no entorno deve estar, assim, esperando, né? Alguns com uma vontade de que haja liberação e outros com a vontade de que ela seja realmente barrada. É uma polêmica muito grande. Quem mora ali perto sabe que os voos, esses voos maiores, eles trazem impacto muito grande ao trânsito e trazem também uma questão de segurança, que as pessoas têm medo, né? Depois daquele acidente lá no aeroporto de Santos Dumont, as pessoas hoje têm muito medo de acidentes em área residencial. E o aeroporto da Pampulha, como você pode ver, ele está cercado por residências, cercado por bairros muito populosos. O acidente, aliás, no aeroporto de Congonhas, a gente não se esquece das imagens, quando o avião caiu, atingiu casas na região, né? Então, a gente entende, a gente não mora lá do lado, mas tem que pensar no outro também. Vamos deixar para quem entende do assunto, então, para pesar, né? O que é bom, o que é ruim, e a gente depois traz a notícia para vocês aqui, tá bom? Agora eu vou te contar uma história muito bonitinha. Um garoto de 8 anos realizou o grande sonho da vida dele. A vida curta até agora, mas já era o grande sonho. Ele passou um dia no batalhão da polícia militar. Olha só que bacana, roda! Esta data vai ficar marcada para sempre na vida deste menino. Eu já acabei de chegar aqui no batalhão. Assim que chegou no segundo batalhão, a criança foi recebida pelo comandante. Emocionado, o garoto visitou todo o batalhão e ficou admirado com a central de monitoramento do olho vivo. Ele tem 8 anos e um sonho. Quando eu crescer, você, um policial honesto, é que é muito apaixonado pela polícia militar. Luciene, a mãe do cabo Igor, foi quem postou a carta dele em uma agência dos Correios. Praticamente com 4 anos de idade, ele começou a ver os carros passando com a sirene ligada. Então eu vi que ele começou a ficar eufórico. E com isso, como a polícia militar começou a responder essa euforia dele, só fez alimentar esse sonho dele. A polícia militar já tem outros projetos de aproximação às crianças, tal como o Jovens Construindo a Cidadania e o ProERD. Então a gente está sempre de portas abertas para que as crianças venham para o lado do bem. Quem foi que disse que o sonho não pode se tornar realidade? Aqui nós temos um exemplo claro disso. É o Capitão Henrique. Com 5 anos de idade, ele tem uma fotinha vestido com a farda da polícia militar. E hoje é o Capitão Henrique. Minha família tem muita tradição dentro da polícia. E aí eu pegava a farda dos meus primos, que já são mais velhos, e utilizava ela lá em casa para poder brincar, né? Então a gente foi crescendo com essa identidade da polícia militar. E o sonho realmente se tornou realidade, né? Hoje já tenho 17 anos que sou policial militar e muito feliz com a profissão. Hoje eu já estou falando para mais um serviço. Ai que gatinho. Gente, o Stânio está de folga, descansando, como eu já falei. Mas ele não esquece de vocês. Deixa um recadinho. Roda aí para a gente. Pois é, Minas Gerais. Não perca a grande oportunidade de adquirir o seu lote a apenas 20 minutos do centro de BH. Olha, aqui pertinho, Sabará. Lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, com água, luz, calçamento meio frio. Há apenas 20 minutos do centro da capital dos mineiros. Próximo ao final do ônibus Itacolomi e muitas vantagens para você. O comércio em geral está todo lá. Escola, posto médico, posto policial. O financiamento é próprio, sem consulta ao SPC nem ao Serasa. Tudo com uma pequena entrada e prestações a partir de 399 reais mensais. São poucas unidades. E olha só, entrada de apenas 5 mil reais. Mas se pagar à vista, eu dou 10% de desconto por conta do alterose alerta. É isso mesmo. 10% de desconto e as prestações saem apenas por 399 reais mensais. Grande oportunidade. Quer informação? Então liga. 319-9203-7771 ou no nosso telefone fixo 3141-02-9002. É isso aí, Minas Gerais. Olha, gente, a história que eu vou te contar agora vem do Paraná. É isso mesmo, do Paraná. Veja só, um cavalo foi encontrado com uma... Você não vai acreditar. Um cavalo foi encontrado com uma tornozeleira eletrônica em uma das patas. Você não acredita não? Olha só as imagens. Gente, a polícia acredita que algum preso do regime aberto tenha retirado o equipamento e colocado no animal pra enganar o sistema de monitoramento. Olha só. Eu vou te contar um negócio. Tem umas coisas que é absurda e a gente acaba rindo do mesmo jeito. Porque o camarada é muito criativo. Agora, você imagina. O monitoramento é feito lá dentro da secretaria. Se você realmente for checar, você vai ver que o cara tá no pasto. O cara tá no pasto todo dia, toda hora. Ah, não. Ele tá no pasto de dia, né? De noite vai pro curral, pra... Sei lá, né? Pra... Como é que chama? Pra baia, né? Pra baia lá. Mas é um absurdo, né? O cara é muito criativo, mas prendeu o cavalo. Ele tá solto, o cavalo tá preso na tornozeleira. Se imagina um trem desse, quem será o dono dessa tornozeleira, né? É bom que a gente já trouxe a notícia, porque agora alguém vai tentar procurar quem é o dono da tornozeleira e onde ele tá. Vai ver que foi passar o Natal e o Réveillon na praia? E volta daqui a pouco, né? E atenção, motoristas. O Alterosa Alerta recebeu um vídeo da BR-352 entre Pitangui e Martim Campos. A via no local está completamente esburacada. Com muito bom humor, o passageiro registrou a dificuldade que é pra se transitar no local. Roda pra mim. Ó, pessoal, como é que tá a situação aqui, ó. Pitangui até Martim Campos. É isso aí, é só buraco. É só buraco. E vai aí, Afonso. Desvia pra lá, desvia pra cá. Olha a buracada, minha gente. Esse é o famoso Rami do Sertão, minha gente. Isso é entre Pitangui e Martim Campos, é isso mesmo? Ó, pois eu vou te contar que tá aparecendo com um monte de lugar que eu ando circulando por aí. A gente que tá todo dia no batidão aí, fazendo matérias pra trazer pra você, a gente fez isso aí em vários pontos aqui da região metropolitana. Ribeirão das Neves, ali pro lado de Vespasiana, aqui dentro de BH mesmo. A gente vai até preparar uma matéria depois sobre isso pra você ver quanto buraco. Em relação a essa rodovia aí, o DENIT informou que ela deverá passar por uma operação tapa-buraco. E a manutenção nas redes de drenagens da estrada vai ter também capina e o recapiamento de pontos mais críticos da estrada, que é colocar o asfalto novamente, né? A obra tem um prazo de dois anos pra conclusão e o custo aproximado é de cerca de 5 milhões de reais. Bom, o custo a gente não vai falar dele aqui não, mas o que a gente vai falar é que a população merece que seja consertado isso aí, né? Porque isso acaba com a suspensão de qualquer carro, provoca acidente, o risco é muito grande. Você imagina você circulando por essa estrada durante a noite. Imagina você, quem pode evitar tudo bem, mas quem não pode? Cai num buraco desse e aí vem um acidente e aí vem mais transtornos, né? A gente agradece ao DENIT pela resposta e espera que isso seja cumprido. Mais um feriado e mais gente pegando estrada hoje. Então é preciso redobrar a atenção pra evitar acidentes, como no feriado de Natal, quando em 4 dias 79 pessoas morreram nas estradas mineiras. O Alterosa Alerta vai te mostrar agora como está a saída para o feriado no interior do estado, aqui na tela. No sul de Minas, a fiscalização vai ser reforçada, principalmente aqui na rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo e Belo Horizonte. A Polícia Rodoviária Federal vai estar com radares móveis ao longo da estrada. A polícia espera um maior movimento aqui na BR a partir de sexta-feira à tarde. Veja agora como fica a fiscalização na região de Juiz de Fora. O fluxo no BR-040 em Juiz de Fora já está intenso desde o início desta sexta-feira. Por um lado, as pessoas que buscam o litoral, pra lá fica o Rio de Janeiro. Por outro lado, quem busca cidades históricas no sentido Belo Horizonte, Ouro Preto, São João do Rei, Tiradentes. Estou aqui com a Lívia. Lívia, o pessoal tem que programar essa viagem, evitar fazer grandes itinerários, levando sempre em consideração o próprio descanso, né? Então, solicitamos essa programação pro retorno, descanso, vim com segurança, vim com tempo sem correria, pra que podemos concluir nosso feriado com êxito. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Agora você acompanha as informações na região de Governador Valadares. Boa tarde a todos. Eu falo aqui do entroncamento das principais rodovias que cortam Governador Valadares no leste do estado. E já tem muita gente passando por aqui. A polícia pede bastante cuidado do motorista que vai pra Vitória, no Espírito Santo, pela BR-259. Não há acostamento por lá. Muita atenção também quem for pegar a BR-381 por causa das obras de duplicação. E, gente, muito cuidado, porque a previsão é de chuva aqui para a nossa região neste fim de semana. A polícia está intensificando o trabalho nos pontos estratégicos pra evitar aquelas estatísticas do Natal, quando 38 pessoas morreram nas estradas que cortam Minas Gerais. Agora, todas as informações direto do centro-oeste do estado. Estamos na MG 750 em Divinópolis. Tráfego já intenso. E o comandante da 7ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito, Major Paulo Antônio, tem mais informações. Como será essa operação? A operação será nos mesmos moldes da Operação Natalina, ou seja, com o emprego maciço de policiamento, através do reforço dos militares da administração da unidade, em apoio aos militares já lançados rotineiramente no patrulhamento rodoviário. Obrigada, Major. Pelas informações, a Operação Ano Novo termina à meia-noite do dia 2 de janeiro. De volta ao estúdio. Ok, agradecendo ao pessoal aí do interior, trabalhando muito, todo mundo na estrada, conferindo como é que está a situação. A gente vai te avisar que tem blitz nas estradas também, a Operação aí Réveillon já começou, a polícia está na rua. Então, olha, não procure entrar pelo acostamento, não. Não faz ultrapassagem onde você não deve fazer. Dirija com cuidado, não beba. Se dirigir, se beber, não dirija, né? A expectativa da polícia é de que o movimento também aumente aqui na região metropolitana a partir do final da tarde e ao longo da noite. Então, se você vai sair ainda nessa sexta-feira, tome cuidado, pé no freio, não tenta correr muito não, porque o importante é chegar, gente. Não é chegar depressa, o importante é chegar e depois voltar para casa. Não é isso mesmo? A gente quer ver vocês de volta aqui com a audiência de vocês na semana que vem. Vai lá para a praia, descansa bastante, mas semana que vem a gente quer vocês ligadinhos aqui, tá? Nessa época do ano, com o calor e as férias escolares, as piscinas, os mares e os rios ficam lotados, né, gente? Só que é preciso ter muito cuidado para evitar afogamento e acidentes que podem acontecer. Por isso, agora você confere conosco aqui algumas dicas para a sua segurança. Roda. Em qualquer local, a criança deve ficar sob a supervisão de um adulto. O risco é muito alto, principalmente dentro da própria residência. As piscinas, elas devem estar cercadas, o portão que dá acesso para a água tem que estar fechado, possivelmente trancado. Aconselho-se que esteja sempre alguém por perto, porque o mínimo de água para uma criança de dois, três anos é arriscado. Eles não têm o tirocínio, as mesmas agilidades que um adulto, eles podem cair em uma posição de bruxos, por exemplo, e não conseguir se levantar, se desvencilhar e se salvar. Então há necessidade de estar sempre algum responsável por perto. O local mais seguro para os banhistas é a piscina. Só que mesmo para adultos, ela ainda oferece riscos. Por isso, os clubes são obrigados a ter equipamentos de segurança, como uma boia, por exemplo. Esse material deve ser usado principalmente quando a pessoa que vai prestar socorro não tem treinamento. Para se retirar uma pessoa dentro da água, uma pessoa adulta, há necessidade de uma técnica específica, ter uma habilidade natatória. Então não é simplesmente chegar nadando e puxar, é complicado. O socorro sem equipamentos adequados é arriscado para quem não tem treinamento. Se ela não tiver uma habilidade natatória, se ela não estiver acostumada, orienta-se a não entrar dentro da água, não ter um contato direto com a vítima. E sim utilizar de outros meios. Uma boia, uma corda, a forma que você não se torne uma outra vítima. É isso aí. Bom, gente, a cidade de Divinópolis decretou calamidade na saúde. Quer dizer, não é nada bom, né? De acordo com a prefeitura, o estado deve 44 milhões de reais. É isso mesmo. Roda. De acordo com a prefeitura, o estado deve para a área da saúde em Divinópolis 44 milhões de reais. Sem dinheiro para pagar fornecedores, custear remédios e bancar serviços, a prefeitura decidiu decretar estado de calamidade financeira no setor de saúde por 180 dias. O que muda é que o enfoque à saúde pública em Divinópolis vai ter que se adequar aos recursos que Divinópolis tem no momento para fazer face às necessidades da população. A gota d'água para essa situação toda foi o atraso, o repasse para o par do estado, o ICMS, que por direito constitucional é do município de Divinópolis. O secretário municipal de saúde informou que haverá uma série de cortes nos gastos, como redução no transporte de pacientes, extinção de pagamento de ajuda de custo para tratamento em outras cidades e redução dos veículos usados nos atendimentos dos postos de saúde. Nós não podemos gerar desassistência à população e com essa falta de recurso, ou nós fechávamos alguns serviços, que são serviços de extrema importância para a população, ou a gente começava a tentar conter alguns gastos para poder manter esses serviços abertos. Cerca de 100 profissionais que estão com contratos para vencer serão dispensados. Primeiro, porque também nós vamos ter um concurso público agora no começo do ano, e isso vai suprir esse efetivo nosso. E segundo, que vários contratos já começam a ir se extinguindo agora no começo do ano. E isso, sem dúvida nenhuma, acaba gerando uma certa economia para a secretaria. Outra mudança para reduzir custos é com relação aos aluguéis. A prefeitura vai reorganizar alguns setores que hoje funcionam em imóveis alugados. Os atendimentos do Centro de Especialidades Médicas e do Centro de Especialidade Odontológica vão passar para a Policlínica, na Avenida Getúlio Vargas, no centro. Segundo o secretário de Saúde, vão acontecer outras mudanças em mais unidades, como CEMUSA e ESF, Estratégias de Saúde da Família. Justamente para que a gente possa economizar também esse valor e possa melhorar a assistência à saúde. A prefeitura vai entrar na justiça contra o governo de Minas. O município não pode ficar esperando de braços cruzados que o estado, a meu prazer, resolva ou não cumprir as obrigações constitucionais dele. Nós estamos estudando uma ação de cobrança em face do estado para que ele, mais cedo ou mais tarde, cumpra o dever dele. Para que o município de Vinópolis e toda a região centro-oeste. Olha, a Secretaria de Estado de Saúde reconhece que existem débitos junto aos municípios mineiros e diz que está trabalhando para que a situação seja regularizada o quanto antes, considerando a disponibilidade financeira do estado. Sobre o atraso no repasso do ICMS, a Secretaria de Estado de Fazenda informou que repassou R$ 170 milhões aos municípios na última terça-feira. Na quarta, foram repassados mais R$ 450 milhões referente aos atrasos em semanas anteriores, segundo a Secretaria. E está chegando, gente. Faltam apenas dois dias para o maior show de fogos do estado de Minas Gerais. É o 28º Réveillon Alterosa, que vai ser na Orla da Lagoa. E a repórter Risa Castro conta tudinho para a gente como vai ser essa festa. A maior festa de virada do ano da capital mineira está chegando. E para iluminar o céu e marcar a chegada de 2018, serão 12 minutos de show de fogos com efeitos especiais. Tudo com sistema computadorizado, dando uma sincronia perfeita entre cores, efeitos, entre as alturas. As balsas trabalham em sincronia sempre, o mesmo efeito. Os trabalhos estão a todo vapor para a festa. Os fogos serão divididos em quatro balsas, que serão ancoradas amanhã. Três balsas ficam entre o vertedouro e o iate-clube, e uma balsa é posicionada na igrejinha. Para chegar ao local, os motoristas precisarão se atentar às mudanças no trânsito. Os acessos ao entorno da Orla da Lagoa da Pampulha serão bloqueados, a partir das 14 horas do dia 31. E algumas faixas informando sobre as mudanças serão espalhadas pela região. Para a limpeza da cidade, estão sendo instalados em diversos pontos da Orla da Lagoa, containers para a coleta seletiva de lixo. A região também contará com reforço de iluminação, banheiros químicos, serviços médicos e comercialização de alimentos e bebidas, para que todo o público possa desfrutar a festa com tranquilidade. É isso aí. Gente, eu volto já já. Sai daí. Agora eu vou te dar uma dica. Hoje tem uma aventura divertidíssima aqui no SBT. O parque da cidade, gente, está prestes a falir e vai ser vendido. Mas olha só, o Zé Colmeia e seus amigos vão enfrentar o prefeito e fazer de tudo para salvar o seu querido lar. Zé Colmeia, o filme, é hoje, logo depois do programa do Ratinho Nutella de sucessos. E você vai poder curtir essa história divertida com a família toda. Vai ser super bacana. Já está na hora de eu chegar junto naquela cesta de piquenique. Agora eu quero me despedir de você. Terminou essa semana em que eu substituí o Stanley Guzmão, semana que vem ele volta. Eu só agradeço pela companhia, quero mandar um abraço para a Elza de Almeida, lá no São Bento. Obrigada pelo mimo que você me mandou. Obrigada pelo carinho. Obrigada a todos que nos acompanharam durante essa semana. Um abraço também para o Tenente Félix, lá da 15ª Companhia. E para o Coronel Cirilo, que mandou para a gente uma agenda. Eu estava precisando mesmo dessa agenda, tá? Obrigada a você. Um excelente ano novo. Uma excelente virada de ano. E que em 2018, tudo seja melhor. Beijo. Tchau para vocês.